Pessoal, já estou com o Jacques Pacheco, gerente da nossa unidade da Avenida Brasil. E eu estou aqui novamente porque nós temos que falar sobre a nossa Assembleia que acontece no dia 17. Exatamente. Tudo certinho? Tudo ótimo, né? Muito bom, né, Tamice? Tudo muito bom. Vamos falar da nossa Assembleia, então. Isso tudo é um convite já para vocês, viu? Exatamente, pessoal. Fica aí o convite a todos os associados dentro da cooperativa, não só do Cicrede da Avenida Brasil, aqui de Marama, mas também do Cicrede da Avenida Londrina, certo? Então, todos os associados que são correntistas, poupadores, que têm um vínculo com a cooperativa, estão, se sintam, né, convidados a participar desse momento, que é um momento diferente. É um momento que você realmente participa das decisões da cooperativa. É um momento único, né, do associado, que ele tem condições de falar, né, e dar suas opiniões. Tem um momento disso dentro da nossa Assembleia, e é um momento de confraternizar. É um momento que nós temos aí o contato com a diretoria da cooperativa, o senhor Jaime, né, nosso presidente. Ele está, né, à frente da cooperativa já há alguns anos, né, completou esse ano 25 anos, né, à frente do Cicrede Vale do Piquiri, né, e 25 anos porque é uma pessoa muito competente naquilo que faz. Sucesso. E os números, né, que representam, né, a nossa cooperativa, que eu não vou adiantar para vocês, pessoal. Vocês vão ter que ir lá participar da Assembleia. Então fica o convite, né, de vocês estarem participando desse momento. Podem confirmar junto com o seu gerente de negócio das unidades de Cicrede aqui de Moarama, né, a presença, né, nesse evento. É mesmo porque depois, para confraternizar, nós teremos um momento lá com o coquetel, né, para vocês, né, degustarem lá, trocarem ideias, conversarem com os demais associados, né, sobre a cooperativa, e aí, né, nós vamos ter lá o coquetel do Cascata, lá, para poder atender vocês. Local, Harmonia Clube de Campo, dia 17 de fevereiro. E aí, guardem, né, pessoal, o horário. O horário da recepção, a recepção estará aberta a partir das 19h30, certo? Muito importante, então, 19h30. E depois de meia hora, nós iniciaremos a Assembleia. Então, às 20h, inicia a Assembleia. A gente aconselha sempre, né, estar lá um pouquinho antes, estacionamento, né, para você guardar o teu veículo lá, e estar aí, né, sendo bem recepcionado e já entrando lá, né, para se assentar, ter o seu lugar lá, para poder participar desse momento. Então, vai lá com a família, né, leva lá, né, a esposa para poder participar, os filhos, né, que com certeza já são associados da cooperativa também, de participar desse momento lá. Tendo várias novidades aí nessa Assembleia, viu, Tamir? Sempre tem, né, graças a Deus. Sempre tem. Isso é muito bom. E o que é melhor, né, pessoal, o excelente resultado que a nossa cooperativa deu também no ano de 2019, mesmo a gente estando aí, né, expandindo cada vez mais, com várias agências aí no Paraná e também em São Paulo, né, completamos aí todo o ciclo de agências no estado do Paraná, com um ano de antecedência. Tínhamos um compromisso lá com o Banco Central até 2020, né, ter pelo menos uma agência do Cicred em cada município da área de atuação. Em 2019, nós conseguimos fechar todo esse ciclo com a última agência aí que foi lá em Alto Paraíso, lá com o nosso amigo Alisson Belarmino, né, que foi, inclusive, gerente de negócios aqui em Umarama. Hoje é gerente de agência lá em Alto Paraíso. Então, muita satisfação, né, de dar essa notícia de primeira mão para vocês, que a cooperativa cumpriu, né, com a nossa, nosso combinado, né, com o Banco Central. Então, nós temos aí o fechamento, o fechamento não, né, a abertura de todas as agências aí na nossa área de atuação no Paraná e em São Paulo, com uma velocidade bem interessante aí de crescimento também com agências. Então, uma representatividade muito grande, né, do Cicred, do sistema Cicred com a nossa cooperativa. Falando em São Paulo, né, quando começou lá em São Paulo, na Avenida Paulista, muita gente falava assim, gente, é uma loucura isso, isso não vai dar certo. É, realmente, pessoal, e eu posso falar, né, para vocês que eu estava lá presente no dia da inauguração, né. Muito bom, linda, linda. Realmente. Eu tive, né, a honra, né, de estar à frente da área de comunicação nesse momento, né, que foi um divisor de águas, né, para o cooperativismo. Foi a primeira agência de uma cooperativa e está na principal via financeira de um país, né. Então, nós entramos na Avenida Paulista, no Centro Financeiro Brasileiro, né, e com muito orgulho dizer que a agência vai muito bem. E nós temos aí gente de Moarama lá, pessoal. O Jefferson Vila, que é o nosso gerente da Paulista, ele iniciou aqui em Moarama. Inclusive, iniciou aqui, trabalhávamos juntos aqui na agência de Moarama. Então, ele está lá à frente, trabalhando muito bem lá com os paulistas, né, naquela correria, naquela loucura de São Paulo. Mas a cooperativa, pela sua essência, ela encaixou perfeitamente em São Paulo. É por incrível que pareça, né, as pessoas tinham essa dúvida, né. São Paulo, gente, precisa de contato humano, precisa de relacionamento. E a cooperativa tem isso. Então, né, muitas vezes aí, né, os bancos, né, direcionam vocês pra se atender, né, de forma automática, através de canais digitais. Eu acho que isso faz parte. A nossa cooperativa também tem, né, o app, tem canais de atendimento à internet, caixa eletrônica, todas as conveniências pra melhor atender você. Né, você que nasceu na era digital. Mas também não dispensa, né, esse contato humano, o relacionamento. Aqui em Moarama, nós temos duas horas a mais de atendimento, abrimos às nove horas da manhã, fechamos às quatro horas da tarde pra atendimento ao público, né. Justamente porque nós temos um respeito muito grande para o associado de Moarama e nós queremos melhor atender. Então, hoje a gente conta com um quadro de colaboradores aí, né, que atende todas as demandas dos associados. Então, muitas vezes, ah, chego aqui na cooperativa, ah, o meu gestor não tá, mas eu tenho outro colaborador pra fazer esse atendimento. E esse gestor não está porque ele está lá visitando, né, uma agenda de visitas da carteira dele. Então, um atendimento mais próximo, mais humanizado. Então, esse, né, é o papel do Cicrede aqui em Moarama e também em São Paulo. Então, todas as regiões onde o Cicrede atua, ele vem com esse DNA, Cicrede, né, que é de ter um relacionamento mais próximo e mais ativo com o associado. Pois é, e ele falando aqui de gente de Moarama, nós temos o nosso ex-gerente aqui, né, era o nosso gerente, o Diego Chanoski. Que também está lá, eu encontrei ele agora em Palotina, no encontro dos delegados, lá em Palotina esses dias. E ele estava lá, fiquei muito feliz em vê-lo. É, o Diego hoje, ele assume um papel, assim, muito importante em São Paulo, né, Tamiris? Que ele coordena, né, então ele é o nosso gerente regional em São Paulo. Então, ele faz a coordenação dos gerentes, né, lá de São Paulo, né, pessoa aqui de confiança da nossa cooperativa que está lá em São Paulo atuando e atuando muito bem, né. As agências de São Paulo têm um desafio muito grande, justamente, né, questão de ter visibilidade, lá é uma selva de pedras, né. Então, o pontinho verde que tem lá na Paulista é o Cicrede, tá, pessoal? Nós, nós temos, né, a condição de expansão, estamos expandindo, temos lá, hoje, a expansão dentro dos escritórios regionais da Associação Comercial de São Paulo. Então, todas as distritais estão abrindo, né, nas suas dependências uma agência do Cicrede para atender melhor o empresário. Então, é uma forma, né, da cooperativa ramificar isso, né, e fortalecer. Então, é uma parceria muito grande com a Associação Comercial de São Paulo e outras entidades de classe, OAB, entre outras, né, que estão lá se aproximando da cooperativa. Então, isso aí é, mostra, né, que o Cicrede tem credibilidade e tem, digamos, força para crescer cada vez mais. Ah, e tem muito, gente, é um orgulho poder trabalhar com a família Cicrede, eu sempre falo. E para 2020, algo mais, mais algumas unidades em cidades que talvez a gente não faça nem ideia? Isso aí, a cooperativa tem projetos de expansão, nós fechamos o ano de 2019 com 82 unidades de atendimento. A Vale do Piquiri? A Vale do Piquiri. 52 no Paraná e 30 em São Paulo, né, 82, né. Então, eu acredito que dentro aí das nossas projeções, eu acredito que nós fechamos o ano de 2020 com 100 agências, né. Então, nós temos esse projeto de expansão porque a gente entende assim, que o Cicrede precisa ter, né, o nosso local de atendimento, né. Como diz o turco, né, a lojinha, né. A lojinha. Uma lojinha. Nós temos que ter lá, né, digamos, um local de atendimento para melhor atender o associado, né. Então, esse é o diferencial. Enquanto os bancos aí estão fechando estruturas físicas, né, fechando agências em todo o Brasil, nós estamos aí em respeito ao associado, expandindo a área de atuação, expandindo as estruturas para poder melhor atender. Que a gente entende, né, que nós precisamos de um local para poder recepcionar o associado e estar conversando com ele. Mas, voltando um pouquinho lá na Paulista, hoje, como é que está a nossa agência na Paulista? Porque no começo estava devagarinho, as pessoas não eram muito acostumadas com cooperativa, né. Hoje, como é que está? Gente, é uma potência. Isso eu falo para vocês. É um espetáculo. E eu digo assim que está muito bem. Obrigado, né. As pessoas estão entendendo o cooperativismo e estão querendo participar, né, Tamir? Os empresários, os grandes empresários de lá. Nós temos um exemplo lá, o Maurício de Souza, por exemplo, né, que é da Turma da Mônica. Ele tem a conta em São Paulo, não é especificamente na agência da Paulista, tá. E, se não me engano, é na agência Berrine, né, que ele tem lá. Mas é ali, na grande São Paulo, tem porque o entendimento, né, de estar com uma conta numa cooperativa, de ter participação do resultado. Nós somos antigos, né, pessoal. Nós temos lá a nossa fundação em 1902. Nós temos quase 118 anos porque fazemos aí no decorrer do ano o aniversário, né. Mas nós somos atuais. Nós estamos aí tratando de economia compartilhada no momento, né. Sempre atualizados. No momento que a juventude quer uma economia compartilhada. No momento que tem, né, o Airbnb, que você não precisa mais nem local hotel, né, você troca, né, de residência, né, você loca isso tudo pelo WhatsApp, né, ou melhor, pelo app, né. Você contrata, então você vai lá pra Salvador, né, e dorme lá na casa da pessoa, já faz o depósito e tal, entendeu. Então, assim, é compartilhado. Então, hoje, né, as pessoas estão mudando, né. Por exemplo, ah, adquirir um carro. Não, eu não quero adquirir um carro, eu quero pagar locação num carro. Eu quero escolher qual carro eu vou andar. Então, as pessoas estão mudando, né, a sua cultura, tá mudando as práticas. E a cooperativa, ela está, né, antenada, né, com essas mudanças. Inclusive, nós tivemos aí um encontro, né, dos dirigentes das cooperativas, né, em Porto Alegre, que é onde nós temos o centro administrativo, já projetando o Cicrede pros próximos 10 anos. Então, pessoas lá que estão pensando, né, no futuro, né, do Cicrede. Mas é um assunto que vocês verão na Assembleia, pessoal. Não posso adiantar a fala do seu Jaime, né, porque aí vai ter bastante coisa interessante pra que você entenda melhor a cooperativa, entenda melhor que o Cicrede não é somente aqui uma porta, né, que vocês entram aqui, que tem caixa eletrônica, que tem conta corrente. Nós somos muito mais do que isso. A gente sempre fala que o Cicrede é muito mais do que os olhos podem ver, né. Que a gente imagina o Cicrede do tamanho que é aqui, na nossa localidade, mas nós não imaginamos a dimensão que é o Cicrede a nível Brasil, pessoal. Então, nós somos a cooperativa que mais cresce no Brasil. E, com certeza, aí, pros próximos anos, muito mais novidades. Pra esse ano, né, aqui em Moarama, né, estaremos aí, né, parceria com a Sociedade Rural, mais uma vez, né, na Expo Moarama, participando lá com o seu Milton Gaiari. Já estamos aí projetando os próximos feirões de automóvel, entre outros feirões aí, né, gente, que é novidade também. Então, muita coisa boa pra acontecer esse ano aqui de 2020 em Moarama. Então, eu pedi a você, associado da cooperativa, tanto do Cicrede da Avenida Brasil, quanto do Cicrede da Avenida Londrina, estar participando da Assembleia, no dia 17 de fevereiro, no Harmonia Clube de Campo. A partir das 19h30, nós teremos a recepção e, às 20h, inicia lá a nossa conversa, o nosso bate-papo com o presidente Jair Bolsonaro e toda a diretoria da cooperativa que estará aí presente. Bom, eu vou ficando por aqui com o Jacques Pacheco, nosso gerente. Mas, olha, gente, encontro marcado, hein, dia 17, 19h30, lá no Clube Harmonia. Nós estaremos lá também, né, entrevistando o nosso presidente, mais pessoas, que já faz parte, né, eu faço parte da vida deles, eles da minha. Vira uma família enorme, né? Sem dúvida, a família Cicrede, né? Pois é, uma família Cicrede, 15 anos já, esse relacionamento muito bom. Que Deus abençoe grandemente você, que sempre que a gente liga, a gente sempre dá um jeitinho de vir aqui para que ele passe para todos os associados, né, da nossa cooperativa, as novidades. Ele sempre mantém vocês bem informados das coisas que acontecem na cooperativa. Então, para nós, isso também é um orgulho. E essas dicas que estão no ar aí, principalmente com o Jacques, como as pessoas gostam. Isso é maravilhoso. Vem para a nossa cooperativa também. Você vai adorar. E eu vou lançar um desafio aqui. Puxa! Posso lançar um desafio? Pode! Então, assim, né, você que é associado da cooperativa, né, que tem dúvidas sobre algumas coisas, né, por exemplo, a gente está fazendo aqui as dicas, né? Ah, mas eu tenho dúvida de investimento, tenho dúvida de consórcio, tenho dúvida de algum produto e serviço da cooperativa, pessoal. Mandem as perguntas que vocês querem, as dúvidas para a Tamires, tá? Manda lá no link lá dela, certo? E as perguntas aí nós vamos trazendo a resposta para vocês, certo? E a gente faz esse bate-papo aí, né, e vamos tirando as dúvidas de vocês. Lembrando que também, né, pessoal, do dia a dia, se você também tiver tempo e quiser vir aqui até a agência, né, tirar dúvidas, estamos aqui de portas abertas para poder atender. Mas aí é uma forma aí da gente estar, né, ajudando, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida dos demais associados. Então a gente pode aí, né, contribuir com vocês cada vez mais. Beleza? Tá lançado o desafio aí para vocês. Obrigada, que Deus abençoe. Nós todos. Valeu.